Estamos agora chegando aqui no Arajaras Parques, aqui na região de Barbalha, Crápio, Jornalilha do Norte. Estou eu, tenho aqui minhas mulheres, minhas crias, tem uns guri aqui atrás, nós estamos aqui né, a torta à direita, curte neve, é papá, aqui no Arajaras Parques. Lá atrás tem irmãinha, Pia Messi, Ciclê e ali todo mundo, todo mundo, todo mundo lá atrás. É o carro vermelho e o branco. E aqui é a chapa do Arajaras Parques. Estamos descendo, tem galera, a mulher, a mulher está ocupada. E a direção ao Arajaras Parques. Sucesso, bota outra música aí menino, vamos ser boa, de curtição. Você é boa na faixa meu filho, Thiago Mez, dando aquele trauzinho aqui no patrão. Quem disse que ela é pra cá? Você é bonita no teclado. Quem disse? Tua menina? Você é que tá apaixonada, levanta a mão aí, tá levando aquele apaixonado. Tá levando um bolo. Tá levando a mão, levanta a mão aí. Aqui vai pro YouTube. A Serra Maravilhosa aqui do Arajaras Parques. A Serra Maravilhosa aqui do Arajaras Parques. E aí... E aí... Vamos embora! Eu já vim embora... Me não precisa me acompanhar assim... No caminho da porta... Eu já vim pra você, de agora vai ser pra me... E aí... E aí E aí Acabando minha gravação E aí E aí E aí Agora eu sei pra valer Agora é pra valer estamos aqui Chegando no Carajara Parque Barbalha Ceará Sucesso Olha Que lindo que lindo Que lindo Que lindo Olha que serra linda Meu irmão Que maravilha Tem mulher querendo estar caindo Sucesso Sucesso Música 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 E aí